Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Devil May Cry. Vamos continuar aqui nossa série. Bom, sem enrolação, vamos aqui em Power Up. Temos duas 1212 almas. Eu, como eu disse, eu quero terminar de upar Alastor primeiro. É o objetivo primário meu. E, bom, enquanto não dá, eu posso simplesmente pegar uma Blue Orb ou uma Purple Orb, mas eu acho que está dando para continuar sem dificuldade nenhuma. Então vamos indo aqui. Não vou upar nada por enquanto, vamos juntar almas. Missão 14, Deep Darkness and Towering Mountains. Algo assim, vamos lá. Mission start e bora. Essa parte aqui. Algo escrito. Quando a escuridão está perto, sei lá o que, pode cair. Uma dança do sei lá o que. Tá bom. Não dá para entrar aqui. Cara, está cheio de espeto no chão. Eu estou ligado que essa parte aqui é tipo um puzzle, alguma coisa que eu vou ter que resolver. Ou matar os inimigos rápidos antes que algo me espete. Tipo, provavelmente vai ser algo assim, mas eu não lembro muito bem disso aqui. Eu não lembro dessa parte. Ah, essa aqui, sabia, né? Ah, essa aqui. Algo escrito. O emblema ressonante. Ando seu, deve... Ah, o escudo para colocar naquela porta lá. Ah, por que eu... Ah, entendi. Ai, caralho. Ai, eu não tô enxergando direito. Caramba, com esses petos no chão. Ah, mas aí você zoou, né? Mas você tá zoando já, né? Olha só, cara. Nossa, isso aqui no Dentist Day vai ser uma beleza. Vai ser uma delícia isso aqui. Aí, olha só, cara. Ô, eu tô quase morrendo já. Aí. Muito, muito fácil. Nem tomei dano quase. Foi bem simples. Tem uma orb aqui. Não, não cai no elevador, não. Senão vai dar load de novo. Ai, ai. Ai, caramba. Por que que é... Tem que ser complicado, assim, pra... Alcançar os lugares desse jogo aí, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui se chama facilidade. Cara, essa parte lembra muito Devil May Cry 4. Ou Devil May Cry 4 lembra muito essa parte aqui. Tem uma parte quando você enfrenta um demônio de fogo. Praticamente, se não me engano, é o primeiro chefe com o Nero. É muito parecido quando você tem que escalar umas minas lá. Algo assim. Yellow Orb, beleza. É só isso. Só isso que tinha aqui. Nenhuma orb azul, nada. Nossa, cara. Ah, ali é a orb azul. Ai, sim, rapaz. Ai, sim. Aumentamos mais um pouco aqui a nossa barra de vida. Tem um leão aqui, mas, né. Eu não sei. Esse jogo aqui, ele tem uma mania, tipo assim. Você vai começar a missão, tá lá. Power Up. Que é praticamente o leão. Ai, quando começa a fase, tem um leão do seu lado. Você vê de novo. Sabe? É impressionante. Ah, não. Você de novo, não. Não. Você... Você não, cara. Você não. Olha aqui, filha da puta. Ai, caralho. Olha que babaca. Nossa, se enfrentar esse cara aqui é... O problema é que ele esquiva, velho. Toma. Ai, caralho. Eu acho que a melhor forma de enfrentar ele é pisar nessas armadilhas aqui. Porque aí ele vem seco em cima de você. Porque, tipo, ele vem... Ele vê que você caiu na armadilha e ele fala... Não, agora você é meu. Aí você aproveita pra ferrar com a vida desse bosta. Ó. Quer ver, ó. Aqui. Aqui. Ó. Perfeito. Fora que a melhor arma pra você enfrentar ele também, acredito, que seja... Ahn... A Eifert, né? As luvas. Eu vi que tinha um item por aqui, cara. Pera aí. Eu não tenho Stinger com a Eifert. Ó. Olha lá. Tem alguma coisa azul ali. Não sei se eu pego agora, porque, cara, eu não quero... É chato você ficar enrolando no vídeo só pra tentar pegar alguma coisa, sabe? É muito chato isso. Ah, deu. Pelo menos não foi tão complicado assim. É um fragmento, né? Já conta. Já vale. Já é válido, né? Ué, dá pra subir aqui. Pô, sobei. Ah, olha só. Vou me transformar, porque eu acho que quanto mais rápido você bate nisso aqui, quanto maior o dano for, mais orbs vermelhas a gente ganha. Acredito ser assim, né? Ou talvez seja limitado mesmo. Orbs verde. Eu não sei nem se o caminho é por aqui. Nossa, que porra é essa? Cadê eu? Ah, seria mais fácil pra mim pegar aquela orbe azul. Agora já foi. Ah, sério que eu vou ter que gastar mais 200 orbs aqui? Aí você me quebra. Praticamente aquilo lá era só pra abrir essa passagem, digamos assim, vai. Então, acrescentou em nada. Sempre, né, apelação total com esses caras. Diálogo não existe com esses caras aqui, não. Eu não aprendi ainda. Eu fiz aquele movimento lá com a transformação, mas eu não sei como que faz ainda. A melhor coisa é usar a transformação com esses caras aqui. A melhor coisa. A melhor coisa. Eu acho que eu posso simplesmente ir lá em cima e abrir a passagem com as almas, mas eu quero ganhar um pouco aqui de almas. Pronto. O que que tem aqui? Devil Star. Pra quem não sabe, essas Devil Star aí, elas enchem minha transformação. É outra coisa muito útil também. Na verdade, todo item nesse jogo é útil. Devil May Cry não é um jogo fácil, assim. Assim, ele passa a ser fácil quando você pega o tempo certo e as táticas dos chefes. É isso. Porque inimigo nesse jogo não é difícil. Difícil são os chefes. Ó, missão completa já. Clear time, sete minutos. Qual foi o rank? Rank C? Ah, devo ter tirado muito... Tirado não, né? Devo ter tomado muito dano lá nos espetos. Roda do destino, Will of Destiny. Putz. Se eu não me engano, essa missão aqui a gente vai enfrentar o pássaro. A gente vai enfrentar o Piu Piu de novo. Eu disse que eu ia upar Lastor, mas aqui não vai ter jeito, cara. Aqui eu vou ter que... Pior que eu nem tenho dinheiro pra upar o meteoro. É. Vai ficar sem por enquanto. Tem como. Não sei. Talvez não seja essa a missão ainda. Se não for, dá pra upar. Dá pra ter uma vantagem monstra nesse pássaro escroto. Para de fugir. Tá indo aonde, filhote? Pô, cara. Esses bichos não para quieto. Enche o saco, velho. Olha. Ah, entendi. Eu tenho que pular e segurar o R1 e apertar triângulo. Assim ele faz o giro. Já entendi. Praticamente ele seleciona um alvo automaticamente, né? Então... É... Não é tão complicado assim, não. Amigo. É bem resistente, hein? Pô, esse... Esse maldito aqui... Eu quero que o Dante mira naquele bicho ali, mas... Ah, é. Agora ele morreu. Pô, filhote. Vocês são resistentes, hein? Eu acho que a melhor arma pra esses bichos aqui é a Ifrit mesmo. Tem como. Olha isso. É muito dano. Olha isso daqui. Pô, mas não vai aparecer... Não vai parar de aparecer inimigo, não. Não vai aparecer... Beleza. Foge aí. Agora acabou. A vida tá cheia. Se não me engano, é aqui É isso mesmo Hum Tá Melhor coisa que tem pra enfrentar esses inimigos aqui, ó É você derrubar eles, cara Porque, meu, eles levantam, eles querem defender Eles bloqueiam os ataques Olha Se você não derrubar rápido, já era De novo, não vou upar nada Tá Blue Orb, sempre bem-vindo Tem algo aqui Olha o Water Caramba, 3.900 almas Caramba Aí, houve vantagem Vai lá, velho Caramba, é um tiro só nessas bruxas Caramba, é um tiro só nessas bruxas? Eita Caramba, é um tiro só nessas bruxas? Tinha uma passagem ali, mas não sei se é o lugar certo Ah, que legal Ah, mais essa ainda Ah, meu Deus do céu Ah, isso aqui vai ser difícil Ah, vai ser difícil mesmo Não subiu, cara Não subiu, cara Tá Pronto Vamos lá Você tá de brincadeira, né, Dante? Isso Agora tem volta Meu Deus do céu Tá, vai, vai, vai É o mesmo símbolo daquele local lá Não dá pra quebrar O que aconteceu? Ah, eu enchi o Devil Trigger Tá, então quer dizer que Era só eu ter vindo aqui Me transformado e voado até o local lá Não precisava de toda essa dificuldade aí Não, sai daí Ai Deita Melhor coisa que tem Deitar os inimigos Nossa, anoiteceu do nada Cara, é um tiro só Isso aqui Cara, é um tiro só isso aqui Olha isso Acabou E elas continuam rindo Olha Estão tudo mortas E continuam rindo Tá quieto aí Morre Cara, mas nem a câmera de Resident Evil É tão embaçada Quanto essa daqui Olha Quase Nem sei se eu tomei dano Pronto Pronto Achei que não fosse quebrar Ah, é de novo. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Pronto. Não, o boneco vai cair no espeto, para de passar cutscene. Correu tudo. Não, o boneco vai cair no espeto. Não, o boneco vai cair no espeto. E o Piu E o Piu E o Piu Parou aí E o Piu O Piu Pô, sério? Pera aí, Piu Piu Eu nem tô vendo o chefe É muito bacana a câmera desse jogo E o Piu E aí 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 O Piu Para aí Chega aí Vamos conversar Conversa aí, ó Pia da puta 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 E aí Pia da puta Mas eu não posso deixar você viver Mas eu servo meu Master Mundus Você não pode lutar com esse peito Poder é o poder de Mundus Master, grant me one last surge of power The power to finish him Master, Mundus Griffin, you have failed me You are no longer worthy You are no longer worthy Hmm... 3-Eyed. Você ganhou ele. Talvez foi muito fácil para você. Moondis. Sua caminhada me torna me cansar, até mesmo a sua, como não era nada. Ele foi o que levou a vida da minha mãe, meu irmão. Minha mãe sempre me dizia que meu pai era um homem que lutou por mim, ainda que a coragem e a coragem são. No nome do meu pai, eu vou matar Moondis. Eu não sei porquê, mas jogos do Play 2, eles têm uma trilha sonora memorável, cara. É difícil explicar. Também é difícil entender o porquê, porque... no PS3, no PS4 sai tanto jogo, tanto jogo de hack and slash e tudo mais, mas... dificilmente tem uma trilha sonora assim que mantém você focado na história, sabe? Como um exemplo bom aí é Final Fantasy XV, vai. Dificilmente sai um jogo... Eu não tô falando pela... pelos gráficos e tudo mais do jogo, sabe? Pela jogabilidade e tudo mais. Tô falando pela trilha sonora, entendeu? É dificilmente hoje você ver um jogo com uma trilha sonora tão bacana quanto essa. E eu não tô conseguindo subir aqui. Aí agora foi. Enfim, é muito difícil você ver um jogo com uma trilha sonora tão boa quanto essa. É claro que eu acho a trilha sonora boa, mas assim, é questão de gosto. Óbvio. Mas... Sabe? É difícil encontrar algo, uma melodia tão bem feita assim. Bom, terminamos a missão. 21 minutos essa daqui. O vídeo acho que já tá bem longo, pessoal. Eu acho que eu já vou terminar por aqui, então. Funk B. Daria pra ter sido melhor, mas eu não tenho a manha dos chefes ainda. Esse jogo ainda, pra mim, é bem travadão. Eu não tô jogando direto. Eu gravo uma parte... Eu gravo uma porção de vídeo, depois eu jogo no outro dia. Eu fico editando, mexendo nas thumbs e tudo mais. Mas... Devagarinho a gente vai pegando a manha. No Dance Must Die, provavelmente em um dia ou dois, eu vou zerar o jogo, porque eu vou ficar vidrado, só jogando e gravando tudo. Não posso parar de jogar, porque senão, cara, Dante Must Die é uma dificuldade difícil, é uma dificuldade tensa. Eu pretendo gravar... Ah, porque você tá falando muito de Dante Must Die? Porque é um... Eu quero gravar, cara. Eu quero gravar todo jogo aqui no canal, eu quero gravar na dificuldade mais difícil possível. Na dificuldade mais alta possível, eu sempre vou querer jogar. e apresentar aqui pra vocês e tudo mais. É... É como se fosse... Como eu posso dizer? É questão de honra, entendeu? Zerar o jogo na dificuldade mais alta possível. É questão de honra. Pros gamers e tudo mais. Enfim. Vou ficando por aqui, pessoal. Vamos dar um save aqui, antes de terminar aqui tudo. Olha, pra vocês verem, eu não salvei nem missão 13, eu acho que a gente vai pra missão 16. O jogo já tá acabando, já tá no finalzinho já. Então... É isso aí. Eu acho que eu vou fazer um save separado, cara. Porque... Tem umas coisas que eu quero pegar, eu quero resolver voltar pra dar uma olhada e tudo mais. E vamos... Vamos salvar aqui, ó. No slot 2. Ó. Terminamos a missão 15. Clear. Will of Destiny. E até a próxima aí. Valeu.